E mesmo a ouvir o outro é difícil, a gente não trabalha. E quanto mais nós fizéssemos isso, aí vai um exercício tranquilo. Eu creio que aqui não há nenhuma fofoca, mas a fofoca é uma aula de lazer do mundo e ela destrói. Nós vamos entrar relacionamentos, nós vamos entrar agora, queridos amigos, num período de eleição. Eu já fui prefeito, discutei muita coisa, fui diretor de parque e disse para as pessoas que tudo que eu fizesse na minha vida, poderia eu dizer dentro de qualquer templo que não teria diferença nenhuma. Eu não falaria diferente do que pode ser para respeitar você, poucas teorias, é claro. Tem um tempo de campanha política, produção de mentira e vão dizer que o povo é maravilhoso. Não é, mas não é mesmo o povo brasileiro. Fosse esse país estava melhor, porque não falta recurso natural, nem financeiro. comparem com países menores do que o nosso, são até montanhosos, bonitinhos, mas não têm o nosso recurso. Mas a educação em povo é melhor. Tarefa de casa não está sendo bem feita, tarefa social não está sendo bem feita e não é só o político. Não é só. Então comprometemos...